A Ana, vamos falar com a Ana, a Ana tá com o Luiz, né? Movimento nas estradas, Ana, minha querida, boa tarde pra você e pro Luiz. Boa tarde, Tônia, você que nos acompanha, primeiramente, feliz ano novo, né? Entrando em 2024, nossa equipe fala diretamente aqui da PR-407, que faz ligação principalmente ao município de Pontal do Paraná. E olha só, recentemente, faz poucos minutos, que a polícia divulgou uma informação sobre esse momento de retorno, né? A gente sabe que a partir de amanhã, muita gente trabalha, acabou aquele período de recesso, aquele período de férias, e por conta disso, a gente tem esse fluxo aqui, um pouco maior nas nossas rodovias. De acordo com a polícia, até o dia 3, nós teremos o seguinte horário de pico, das 14h02 da tarde até as 20h, 8h da noite. Então, o pessoal que está retornando, principalmente nesse período da tarde, até ali, início da noite, a gente deve ter o maior fluxo de veículos. Apesar disso, Tônia, hoje cedo, vim pra Pontal do Paraná, quando vinha, era umas 7h da manhã, e a gente já tinha essa situação. A todo momento, veículos passando, né? Em direção a Paranaguá, em direção a capital do estado, e isso continua. Em nenhum momento a gente teve uma trégua. Agora que a nossa equipe veio a 10h e pouquinho, retornou aqui pra frente do posto da polícia militar, a gente vê também essa situação de veículos a todo momento passando. Inclusive, quando a nossa equipe retornou aqui pra este ponto, lá na saída de Praia de Leste, a gente tinha um congestionamento, até mesmo fila e alguns minutos parados. E essa lentidão maior segue até aqui esse posto da polícia militar, e aí, lá na frente, a gente tem um trânsito um pouco mais fluido. Essa é a tendência, né, pros próximos dias. Assim como a gente acompanhou na semana passada, um movimento de descida, agora a gente tem o contrário, a subida do pessoal que veio curtir o final de ano aqui no litoral do Paraná, que veio curtir em Pontal do Paraná. A gente sabe que a praia estava muito cheia, todos os balneários, principalmente quando a gente fala ali de Praia de Leste, Pontal do Sul, Xangrilá, Ipanema, Santa Terezinha, que são aí alguns dos balneários mais movimentados. A gente sabe que o pessoal agora vai voltando à sua rotina, né? 2024 começou, o pessoal tem que retornar pro trabalho, e aí, essa é a tendência. Então, até o dia 3, pro pessoal que tem que pegar a estrada, tem que voltar pra sua cidade de origem, tem que voltar pra sua casa, fica a dica, né? Se quiser evitar um pouquinho de dor de cabeça, às vezes pegar um trânsito, procurar um horário alternativo, que não seja das 2 da tarde até as 8 da noite. E como a gente sempre fala, vai pegar a estrada? Pegue com paciência, com responsabilidade. A gente teve uma virada do ano muito boa, todo mundo curtindo com a família, com os amigos, e a gente quer que esse seja aí o sentimento, e a entrada de 2024 também. Então, por aqui na 407, muito movimento, tendência para os próximos dias, Tony. É, exatamente. Não nessa intensidade, mas os próximos finais de semana, Ana, mais ou menos serão assim. Não com essa intensidade de virada de ano. Mas a gente sabe que muita gente agora volta a trabalhar hoje e deixa a família na praia, já é histórico isso, né? E aí, aquele movimento maior na sexta-feira, no sábado, e depois no domingo começa tudo de novo, muita gente volta na segunda, isso aí é a alta temporada, e vai até o carnaval, já que o carnaval desse ano é bem no comecinho de fevereiro, né, Ana? Isso mesmo, né, Tony? O carnaval ser ali no início de fevereiro contribui para isso, né? A gente vai ter um janeiro e início de fevereiro bem movimentado. Ainda mais, o tempo continua bom. Fez só, a gente sabe que o curitibano gosta de vir aqui para o litoral, não só o curitibano, né? O pessoal de outras regiões do nosso estado, e até mesmo de outros estados do nosso país, gostam de vir para o litoral, curtir, ainda mais quando a gente tem a temperatura boa, ainda mais quando a gente tem altas temperaturas, como a gente tem registrado aí nas últimas semanas. Se depender do pessoal que estava curtindo essa virada, que hoje cedo estava na praia, a gente vai ter aí uma alta temporada bem agitada, porque o pessoal está afim de curtir a praia, afinal, quem não gosta de curtir uma praia nessa época do ano, que tal esse calor, né, Tony? Sem dúvida nenhuma, né, querida? Obrigado, bom trabalho até qualquer momento aí, tá bom?